Vou ler aqui com os amados do versículo 35 em diante, tá? Então, João 1,35, assim está escrito. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, diz, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, Que buscais? E disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, Onde assistes, ou onde moras? Respondeu-lhes, Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora dessa. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por esta rica oportunidade, de estarmos aqui para aprendermos um pouco mais de Ti, Pai. Nós te agradecemos, Pai amado, por até aqui o Senhor ter nos guardado e ter nos sustentado. E cremos, Pai, na Sua infinita sabedoria, Pai, que o Senhor irá falar conosco através do Teu Santo Espírito, para que não pare nenhuma dúvida em nossos corações. E que assim seja e para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, agora, esta porção aqui, que o Senhor colocou no meu coração, para nós andarmos um pouco e vermos um pouco aqui sobre esses versículos. No princípio, era até o final do versículo 1, né, que vai até lá no, do capítulo 1, que vai até no 51. Mas, na hora que estava meditando ali, veio até aqui, já deu um punhado, tinha que fazer um resumo bem resumido ali para, para que nós possamos estar tratando agora, de agora em diante. Vamos começar aqui, ó, bem devagarinho. No dia seguinte, versículo 35, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. Quem eram esses dois discípulos? Um era André, né, por quê? Está escrito onde? Lá no versículo 40, ó, nós já lemos. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E o outro discípulo? O outro, a Bíblia não deixa claro quem é, né, alguns já falaram que é João. Não sei. Então, mas um era André, né? André e um outro discípulo. Estavam esses dois ali, e vendo Jesus passar. João disse, né, eis o Cordeiro de Deus. Aqui eu quero me atentar um pouquinho mais, dar uma paradinha aqui nesse versículo, tá, meu irmão? Eis o Cordeiro de Deus. No estudo passado, o irmão tratou sobre esse tema aqui, porque está lá no versículo 29, né? Que diz assim, ó, No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, ó, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, comecei a fazer pergunta, buscar no Senhor, né? Jesus tirou o nosso pecado ou não? Tirou, né? Então, Ele tirou o nosso pecado sobre o corpo dEle lá na cruz do madeiro. Agora, para tirar, Ele tinha que o quê? Tinha que levar, né? Às vezes a gente vê esse público daqui, outro dia põe ali para o lado, quando tem menos irmãos, ele fica centrado mais de um lado, outro dia no sábado, tira ele daqui e põe para ali, né? Então, para tirar daqui, tem que colocar ele aonde? Num outro lugar, nesse? Não vou ficar segurando ele o tempo todo. Então, Jesus tirou os nossos pecados sobre o corpo dEle. Então, Ele levou. Levou aonde? Foi citado no estudo anterior também. Em 1 Pedro 2, 24, né? Levando ou carregando Ele mesmo, Jesus, né? Em seu corpo sobre o madeiro o quê? Os nossos pecados. Para quê? Para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas ou por suas feridas, nós fomos sarados. Então, Jesus levou sobre o corpo dEle, lá no madeiro, lá na cruz, os meus pecados, os seus pecados e os pecados de toda a humanidade. Porque lá em João 12, 32, a palavra de Deus fala o quê? Jesus dizendo, né? E eu, quando for levantado da terra, atrairei o quê? Quantos? Todos a mim mesmo. Então, e esse texto, meus amados, de Pedro, 1 Pedro 2, 24, também ele repete o quê? O que o profeta Isaías disse lá atrás. É lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. Vamos acompanhar aí. Abram comigo aí. Isaías 53, 4 e 5. Então, Pedro, em 1 Pedro 2, 24, vai estar falando, repetindo, trazendo para nós novamente aquilo que foi dito através de Isaías, anos e anos atrás. Então, Isaías 53, 4 e 5, diz assim, Certamente, Ele, Jesus, tomou sobre si o que os nossos, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Ele levou, Ele tirou, aí para tirar tinha que levar e Ele levou. Então, é bom que a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu gosto de sempre trabalhar dessa maneira, usando a Bíblia para explicar a própria Bíblia. E Deus tem falado conosco. Ele nos revela, fala conosco através do Teu Santo Espírito, usando a revelação, a compreensão da Palavra. Esse texto também fica bem claro o quê, meus amados? Que Ele levou sobre os seus ombros. Não preciso abrir, só vou citar para os amados. Está lá em Êxodo 28, 9 a 12, vai falar que Ele levou sobre os seus ombros. Quer dizer o quê? Força, né? Ele levou também sobre o quê? Sobre o seu peito, que é amor. O irmão Cláudio já fez tudo se referindo a essas passagens aqui tempos atrás já. Então, o mais importante é isso, meus amados, que nós vermos, termos essa convicção, estarmos conferindo na Bíblia, que é a Palavra de Deus, tudo aquilo. É para nós sermos como os bereianos, que estão conferindo aqui. Então, está escrito aqui na minha Bíblia, está na sua também, é a Palavra de Deus, né? Não é o Valdir que está aqui. Estou só aqui, retransmitindo aquilo que está escrito na Palavra de Deus, né? Então, Romanos 5, 12, meus amados, abram lá, vamos ler uns textos ali agora de Romanos. Eu quero me atentar um pouquinho aqui nessa Palavra todos, né? Em João 12, 32, Jesus, quando foi levantado da terra, na cruz, Ele disse que Ele atraiu a todos, a humanidade toda no corpo dEle. Já ouvi muitos irmãos falarem que Ele levou somente aqueles que creram, que creram nele. Eu não quero colocar em dúvida. O que eu aprendi nessa minha caminhada cristã, o que é colocado diante do Senhor? Porque quando a gente não tem o mesmo pensamento, talvez divergem um pouquinho nas opiniões, orar, para que o Pai trate comigo se eu estiver errado. Porque de repente eu estou errado, o irmão está certo, né? Que Ele trate comigo com misericórdia da mesma forma, da mesma maneira que Ele trate com o irmão se o irmão estiver errado. Porque senão, por outro lado, a gente começa a criar contendas, não é isso? Ah, não, porque eu acho que é assim, o outro já acha que é assado. Não é para isso, né? Eu creio que se nós buscarmos diante do Senhor, o Espírito Santo de Deus não vai revelar para mim uma coisa, para o irmão outra, para a irmã outra. Vai ser tudo no mesmo sentido, na mesma direção. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não é um espírito de confusão, né? Romano 5, 12, um texto bem conhecido diz o quê? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, eu tenho convicção no meu coração que aquele todos lá de João 12, 32, esse mesmo todos aqui de Romanos 5, 12. Volta a página aí. Romanos 3, de 10 a 12. Vai dizer o seguinte, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 23 agora. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no 24, ele fala assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Então, todos pecaram em Adão. Então, Jesus atraiu a todos, para quê? Outros textos, vai falar, são vários textos, que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. A salvação foi manifestada a todos os homens. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Muitas vezes, ouço alguns questionamentos, para me questionar também, mas se Jesus atraiu a todos, por que que todos, então, não vão ser salvos? Uma vez, eu ouvi aqui, tinha um irmão, vou falar o nome aqui, irmão Grênio, que estava pregando aqui. Eu ouvi que alguém falou aí, quando ele fez essa pergunta, por que que todos vão ser salvos? Então, alguém respondeu, porque não quer. Ele falou, ele falou, muito cuidado com isso. será que a pessoa é mais poderosa do que Deus? Então, é por incredulidade. Vamos ver o texto aqui, vai ficar bem mais claro para os irmãos, quer ver? Em João, vamos voltar para João aí, 3,18. Eu creio, eu tenho convicção no meu coração, que por causa do pecado, ninguém vai para o inferno, ninguém vai permanecer onde já está no inferno, né? Por quê? Porque o Senhor Jesus atraiu a todos. Então, a maior parte, infelizmente, vai permanecer onde já está, no inferno, por incredulidade, por não crer na pessoa de Jesus Cristo e na obra que ele fez. Porque este é o assunto de João, João do começo ao fim, do evangelho de João. Eu vejo que ele tem dois propósitos. O primeiro é o quê? Provar, passar para nós, provar que Jesus é Deus. e o outro aqui é crendo nele que se tem a vida eterna. Esse vai ser o assunto do começo ao fim do evangelho de João. Tem milagres, tem que fazer parte ali, mas o propósito era esse. Que Jesus, provar que Jesus é Deus e que através de nós crermos nele que nós temos vida eterna. Então, não tem outro meio, não há outro nome sobre os céus e na terra pelo qual nós podemos ser salvos. No tocante, a salvação. O nome de Jesus é exclusivo, é soberano. O nome e a obra que ele fez. Então, João 3,18 diz assim, texto bem conhecido também, quem nele crê não é julgado, não é condenado. Agora, o que não crê já está julgado, aquele que não crê nele já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, olha o versículo 36, esse mesmo capítulo aí. vai estar escrito assim, por isso, quem crê no Filho tem o quê? Tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, isso é óbvio, quem crê nele tem a vida eterna, já está salvo, não vai ser julgado, não vai ser condenado. agora, ao contrário, quem não crê não está salvo. E tem uma coisinha ali, a ira de Deus permanece sobre ele. Simples, né? O Evangelho é bem simples, assim como Jesus era simples. A gente é que quando começa a ter um pouquinho de entendimento, às vezes, se nós não andarmos de acordo com a palavra, a gente começa a se exaltar. agora eu creio também que o verdadeiro Filho de Deus não vai ser assim. Por quê? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós estávamos ali no outro lugar, aí chegou a irmãzinha e falou assim para mim, ela falou assim, ô irmão, parece que você diminuiu. Falei assim, ainda bem, né irmão? Sabe por que eu diminuía? Falei assim, não, porque está escrito, é necessário que ele cresça e eu diminua, né? Ainda bem, né? Mas, graças a Deus por isso, né, meus amados? Então, é através de nós cremos no Senhor Jesus que nós temos ou ganhamos a nossa salvação. Então, quem crê em Jesus, meu irmão, não ganha nada. Certo? Concorda comigo ou não? Quem crê em Jesus não ganha nada. É isso? Agora, aquele que crê ganha algo muito valioso. Concorda ou não? João 1,12. Acompanha comigo aí. Ó, vou repetir a frase enquanto vocês acham aí, ó. Quem crê em Jesus não ganha nada, agora aquele que crê ganha algo muito valioso. Que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam aqui é crer nele. Tem também esse significado aqui, né? Receber é crer em Jesus. Então, quem crê nele ganha o poder de ser feito filho de Deus. Não há outra maneira na Bíblia que de nós sermos chamados, sermos feitos filhos de Deus. A não ser fora da pessoa de Jesus Cristo. Né? Então, esse é o foco, essa ênfase do Evangelho de João. E quem somos nós e quem foi João? Se a gente parar para pensar assim, né? E por isso que eu falo, às vezes, muitos aí se acham alguma coisa. Se a gente for ver em comparação com o irmão João, aquele que viu, ouviu e viu coisas que são inefáveis aos olhos humanos, e ele teve esse privilégio, né? De ver, de contemplar tudo isso. Só que, e ele não apontava para ele. Ele estava aqui, ele falando aqui de João, agora eu vou falar aqui de João Batista, né? João Batista, meus amados, aqui, ó, nós não vimos nada de João Batista falar assim, ó, ah, eu, eu sou, eu posso, não. Ele sempre apontava para quem? Para Jesus também, não é isso? Jesus pode, Jesus é. João falou assim, eu não sou a luz, mas aquele que vem após mim, ele é a luz. E nós? João, ah, não, João podia ter se gabado muito ali, né, quando aquelas pessoas ali, estudos anteriores, nós vimos ali que, vieram, ah, mas quem és tu para que nós dissemos para aqueles que nos enviaram? És tu o Cristo? És tu o Elias? És o profeta? Nossa, a vida, né, olha, esses caras estão me achando aqui uma pessoa importante, né? Então ele tinha do que começar a se levantar ali, mas não, falou assim, eu não sou, agora ele é, no meio de vocês tem um que eu ainda não conheço, ele é, é, eu batizo com água, em água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então tudo aponta para quem? Para Jesus. Nós que às vezes aí, coloco de novo, muitas pessoas, ficam aí trazendo para si mesmo, né? Então não, o nosso foco, o nosso objetivo tem que ser o que também? Assim como no Evangelho de João, o que? Levar essas pessoas para quem? Para Jesus, né? Tanto é que João, o Batista, quando ele estava ali pregando, nós lemos ali, estava ele com os dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar e falou, eis o Cordeiro de Deus. Então ele é o Cordeiro de Deus. imediatamente que os dois discípulos deixaram João e começaram a seguir quem? Jesus, né? Ah não, ô irmão, você vai sair aqui da nossa comunidade e vai lá com a outra lá? Pera aí. Né? Ah, é aqui com a gente, fica aqui. Aqui é o lugar certo. Hoje em dia está nas redes sociais, né? Quantas e quantas não tem aí, se nós formos ver que tem, quantas pessoas te seguindo aí? Ah, eu tenho aquela competição, né? Um querendo ter mais seguidor do que o outro. Mas não, meu irmão, né? Não, quer roupa? Vai lá, eu não. Vai pra ele, né? Pode ir. João não tinha essa preocupação. Porque ele sabia quem ele era. E sabia quem Jesus era também, né? Eu não sou nada, eu só vim a sua voz do que clama no deserto. Né? Agora, aquele que virá após mim, aí sim, a ele obedeceis. Né? Vamos andar um pouco mais aqui, meus amados. Amados. João 1, 37 agora. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. Então, eles ouviram e seguiram a Jesus. Vamos trazer um pouco pra nós aqui, o que é pra nós fazermos. Eu peguei só um texto, tá? Tem muitos outros, mas eu peguei só um pra nós podermos andar um pouco mais. Lucas 9, 23 diz o quê? Dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, esse foi o convite de Jesus para mim, para cada um de vocês e para todos, né? Dizia a todos. Então, se alguém quiser vir após mim, eu tenho que fazer o quê? Opa, eu quero ir após ele, eu ouvi falar dele, quero ir após ele. O que eu tenho que fazer? Me negar. A mim mesmo, dia a dia, tomar a minha cruz e seguir a ele. E tomar a cruz nada mais é do quê? Morrer dia a dia com ele, né? Veja assim que um versículo explica bem isso é o quê? Segunda Coríntios 4, 10, né? Levando ou carregando por toda a parte o morrer de Jesus para quê? Para que a vida dele se manifeste também através dos nossos corpos carnais ou mortais. é ele crescendo e eu diminuindo. Não tem outra forma, né, meus amados? João 1, 38. E Jesus voltando-se, vendo que seguiam, que ou seguiam, disse-lhes, que buscais? Ah, mas quando cheguei aqui, só nesse aqui, nessa palavrinha, que buscais? Que buscais? A gente vê por aí os movimentos naquelas que se diz entre aspas aí igrejas, né? O que que eles buscam? Vamos parar para pensar, né? O que que nós estamos buscando? Eles buscam coisas. Nem vou... Porque todo mundo já sabe falar aqui o que que eles buscam. mas e nós? O que que eu estou buscando diante do Senhor? E muitas vezes nós criticamos o outro, mas nós também estamos aí. A verdade, nós não falamos abertamente, mas no fundo, no fundo, estamos aí pedindo para Deus abençoar o quê? Com coisas materiais, né? E voltadas só para nós ainda, né? É para mim, é para a minha família, é para o meu irmão, não sai de nós, né? E daí? O que que nós estamos buscando? Depois dos amados que não for para casa, meditem. Antes de dormir, pô, diante do Pai, né? Vai, responda aí cada um para si mesmo. O que que nós estamos? Será que nós estamos buscando as coisas certas diante do Senhor? Ou estamos só buscando as coisas aqui dessa vida? Senão, vamos chegar no texto de Colossenses 3, 1, né? Que fala o quê? Que se já morremos, né? Que nós buscar as coisas que somos, que são de cima, lá do alto. Então, eu quero abrir com os amados aqui um texto. Lá de 1ª Reis 3, 5. 1ª Reis 3, 5. Salomão pediu uma coisa para o Senhor, né? E o que que Salomão pediu? Quem sabe? Muitos já sabem, né? Deus falou para Salomão que ele podia pedir o que ele quisesse que o Senhor o daria. E Salomão pediu o quê? Sabedoria. Começa no 3 em diante, mas vamos ler aqui o versículo 4 quando nós ganhamos tempo. Vamos ver o 4. foi a Gibeão para lá sacrificar porque era o alto maior. Ofereceu mil locais para o Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. E disse-lhe, Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Olha aí. Pensou se o Senhor aparecesse para nós e falasse, pede o que você quiser que eu vou te dar. Qual será que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Respondeu Salomão, no 6. De grande benevolência usaste para com teu servo, Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência que ele deste um filho que assentaste no seu trono como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Agora preste atenção no próximo versículo. Versículo 9. Dá, pois, ao teu servo, o quê? coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois, quem poderia julgar a este grande povo? Então, Salomão, ainda bem jovem, mas foi posto como rei e o povo era numeroso e o Senhor aparece para ele e fala, pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. E daí, Salomão pede o quê? Pede sabedoria. De um coração compreensivo, sabedoria. E de qual foi o resultado desse pedido de Salomão? Vamos ver os próximos versículos aí. Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E disse-lhe Deus, já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual e nem depois de ti o haverá. E também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares os meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Está vendo? É a palavra de Deus. Ah, mas não é assim. Não, lá no passado também foi do mesmo jeito. Aqueles homens santos confiaram no Senhor aí. Salomão teve esse privilégio. O Senhor apareceu para ele, pede o que se quiser que eu vou te dar. E olha o privilégio que ele teve de pedir sabedoria. Ele podia ter pedido mais dias de vida, longevidade, podia ter pedido riquezas, mas não. Já que o Senhor me colocou como rei, então me dê sabedoria para que eu saiba cuidar do teu povo. Administrar aqui o teu povo, as tuas coisas. E o resultado disso? O Senhor deu para ele tudo aquilo que ele não pediu também, né? Só que nós invertemos as coisas, não é isso? Nós já vamos pedindo as coisas aqui dessa vida, desse mundo. Talvez mais dias de vida para mim, para a minha família. E de novo, vamos naquela velha história, voltada sempre para nós, né? Os outros que se dane, né? Então, que nós nos atentemos, né? Como diz a palavra de Deus, com mais diligência, com mais cuidado, com mais atenção para aquelas coisas que nós já temos ouvido. Aquelas coisas que estão escritas aqui na palavra de Deus. Vamos voltar lá para João. Agora vem aquele texto lá mesmo, de Colossenses 3.1, tá? Não vou, você fica aí, João mesmo, vou só citar aqui, todo mundo conhece, né? Colossenses 3.1 Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o que é para nós fazermos? Buscai as coisas lá do alto. Ele continua, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Muitas vezes, eu já me vi assim, né? Pensando, buscando as coisas só que dessa vida, desse mundo. Então, eu vejo que cada irmão tem que também parar um pouquinho, né? O que você tem buscado? Porque se nós temos buscado, pensado só nas coisas que dessa vida, desse mundo, nosso foco está errado. Né? De repente, pode ser que nós não morremos ainda, né? Porque, começa falando, portanto, se fostes ressuscitados, para ressuscitar, tem que morrer. Está vendo? Nós sabemos aí, há anos e anos, ouvimos essa mensagem, está aqui, mas não desceu ainda aqui para o coração, né? E daí? Nós não podemos ficar na dúvida. Se nós partirmos daqui na dúvida, nós vamos perecer eternamente. Né? Senhor, então que isso seja real na minha vida. Se eu não tenho crido conforme está escrito na Tua Palavra, tenha misericórdia de mim e me leve a crer conforme está escrito. Mais uma vez, digo, o Senhor disse que colocaria o Teu Espírito dentro de mim e faria com que eu obedecesse ao Senhor. Né? Então faça na minha vida, é começar em mim. Daí com certeza nós vamos começar a impactar a vida de pessoas do nosso próximo, daqueles que estão ao nosso redor, né? e aonde quer que nós estejamos. Talvez nós queremos mudar vidas, mas não tem mudança em nós. Primeiro o Senhor precisa do quê? Trabalhar em nós, né? Precisa morar em nós para que depois Ele trabalhe através de nós e para que através de nós também a vida dEle seja reconhecida. Através do quê? Dos nossos atos, nossas atitudes. Assim é para com o Filho de Deus. que é um louvor, né? A começar quem? A começar em mim. Nós queremos começar sempre na nossa esposa, né? A esposa no marido. Oi, se meu marido não muda, essa minha mulher não muda, é o filho. Não, o Senhor ia começar em mim. Daí com certeza a esposa vai começar a ver a vida de Cristo no esposo, o esposo na esposa, os filhos no pai, os pais nos filhos e vice-versa. E tudo isso para quê? Para a glória de Deus Pai. Para o engrandecimento do reino dEle aqui neste mundo. Não é para o meu bem, não, para o bem daqui da comunidade, é para o bem do Senhor. Para o bem da igreja dEle que está aqui na face da terra. É isso? João 1, 38. E Jesus voltando se vendo que o seguiam disse-lhes que buscais. Que buscais nós acabamos de ver, agora quero tratar aqui com os amados aqui no finalzinho. Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde moras? Primeiro, Jesus perguntou, né, o que eles buscavam? E depois, eles já perguntaram também. Uma coisa assim que eu achei bem interessante é que no evangelho de João sempre é com perguntas, né? Usam-se muitas perguntas, respostas, os discípulos perguntavam para Jesus, Jesus respondia. Às vezes Jesus respondia já fazendo uma outra pergunta também, né? Então, para João também não foi diferente. Isso que nós precisamos o quê? Diante dos senhores que me chamou a atenção. Precisamos fazer mais perguntas para o Senhor. Né? Às vezes a gente quer saber alguma coisa, para quem que a gente corre? Fala aí, vamos ver. Corre para o pastor, né? Ah, deu um problema lá, quer saber de alguma coisa, já lembra do pastor, lembra do irmão, lembra daqueles que estão à frente, né? Busque o Senhor, né? Pergunta para ele. Ele falou que colocaria o Espírito Santo dentro de nós e ele nos ensinaria todas as coisas, né? Nós podemos. E felizes aqueles que quando procuram essa ajuda encontra aí um homem de Deus aí pela frente ainda, né? E quando encontra aqueles picareitos que são os que mais tem hoje em dia, começa a colocar minhoca na cabeça das pessoas aí ainda. E daí? Coitado, né? Miserável. E daí, né? Já está perdido e vai continuar mais perdido ainda, né? Porque muitas vezes vai ser liberta daquele problema lá do mundo, vai se tornar o quê? Um escravo religioso, né? Ah, não, só lá na minha igreja que é certa. O meu pastor falou que é assim. Meu irmão, mas o que diz a palavra de Deus? Senhor, está escrito aqui na tua palavra. Só que eu não entendo nada, não compreendo. Explica aqui, fala para mim o que quer dizer isso. Isso é para nós estarmos com ele. É o próximo versículo, né? Ter esses momentos de comunhão, de intimidade para com o Senhor, né? Porque aqui, meus amados, nesse tempo aqui ele morava onde? Ele morava lá em Nazaré, né? Estava em Nazaré, nessa passagem aqui, onde moras. E hoje ele está onde? Onde que ele habita? Onde que ele mora hoje? Trazendo para nós. Dentro de nós, né? Vou citar dois textos, os irmãos conhecem bem, quem quiser acompanhar, acompanhe na sua Bíblia, hein? 1 Coríntios 3,16 vai falar assim, ó. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem? Eu creio que aqui todos já sabem que o Espírito Santo de Deus está em cada um de vocês aqui, em cada um de nós aqui, né? Porque está aqui, eu estou vendo o rostinho, tem um irmão lá, mas eu creio que o irmão também já sabia, né? Isso. Se não sabia, está sabendo agora, né? E que creia também, né? Tem que saber, conhecer, crer e continuar crendo até o fim, né? Que agora, nós somos santuários de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. 1 Coríntios 6,19 na mesma direção vai falar assim, ó. Acaso não sabeis que o quê? Que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo. Então, não é o irmão, não é o pastor que vai enviar o Espírito Santo de Deus para dentro de uma pessoa. Isso a gente recebe da parte de Deus. Tudo isso é pela graça, né? Quando o Senhor nos leva a crer na nossa morte, na nossa ressurreição em Cristo e Jesus, né? O Espírito dele, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Consolador, o Fortalecedor, ele passa a habitar dentro de mim e dentro de cada um daquele que creu conforme está escrito na palavra. Bom sabermos disso, né? Melhor ainda que nós creiamos nessa verdade. Porque muitos sabem, mas poucos creem. Só saber não vai fazer diferença na vida de ninguém. Agora o que vai fazer diferença é crer nesta palavra. Crer nessa verdade, né? João 1,39. Respondeu-lhes, vinde e vede. Eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele naquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Os discípulos perguntaram para Jesus onde ele morava. Jesus falou, vem e vê. E eles foram, viram e fizeram o quê? Ficaram com ele. Permaneceram com ele ali um certo período. E o convite para nós mesmo, o que isso quer dizer para nós hoje? Aqui mesmo em João, em mais alguns meses ainda vamos chegar lá em João 15, né? Que vai dizer assim, João 15,4. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer é estar com ele. Para que eu possa fazer perguntas para ele, eu tenho que permanecer com ele. Foi o que os discípulos fizeram. Deixaram imediatamente seguir a João e passaram a seguir Jesus. Se interessaram onde Jesus estava, ficaram com Jesus ali e eles começaram a fazer perguntas para Jesus, aprender com o Senhor Jesus. E não é isso que ele quer de nós também, é o que ele espera de nós, que nós aprendamos com ele. Ele quer nos ensinar, mas e nós? Será que nós queremos aprender dele? Aprender com ele? Ele é o professor, mas ele é a matéria. Aí não, nós não temos tempo, né? Nós temos tempo para tantas outras coisas, menos para estar com ele. Aí fica difícil, né? Fica complicado. E vai ficar cada vez mais. Por quê? A correria é tanta, né? Que nós não temos tempo para aquilo que é mais importante, que é estar com o Senhor Jesus. Finalzinho de João 15, 5 também, vai falar o quê? Porque sem mim, nada podeis fazer. Ele fala assim, permanecer em mim e eu permanecer em vós. E no finalzinho do 15, que ele fala, sem mim, nada podeis fazer. Então, sem ele, nós não podemos fazer nada. Mas nós podemos, né? Nós achamos que podemos. Esse é o problema. Enquanto a gente tem força, enquanto a gente tem condições, a gente quer lutar com as nossas próprias forças, não é isso? Ainda põe Deus no negócio, né? Senhor, abençoa isso. Eu vou fazer tal coisa, mas abençoa aí. Daí. Lá na frente, dá errado, a gente culpa a Deus ainda, né? O Senhor não me abençoou. Quando o correto era o quê? Nós antes colocarmos para o Senhor, né? E esperar uma resposta dele. Aí, com certeza. Com certeza, lá na frente, eu creio que não vai dar errado. Se nós agirmos corretamente, conforme diz a palavra de Deus, né? Cabe a nós realizar, fazer planos. Agora, realizar, cabe ao Senhor. Muitos fazem aí planos, projetos, e não falam nem se Deus quiser, né? Eu não, mas eu, todas as vezes, se nós falarmos alguma coisa que vamos fazer, se Deus quiser. Eu vou lá em tal lugar, se Deus quiser, eu vou fazer isso, né? Uma coisa, eu aprendi com o Senhor, antes, quando ia sair para uma viagem, eu orava, falava, Senhor, abençoa aí, a nossa viagem, né? Isso não é errado, mas só que se a gente começar a analisar assim, hoje em dia, eu falo, não, Senhor, eu creio que se o Senhor permitir que eu saia daqui para o portão afora, minha esposa está ali para confirmar, se eu estou mentindo ou não, né? Assim, se o Senhor permitir que nós saímos daqui portão afora, nós iremos e voltaremos em segurança, por quê? Porque o Senhor é conosco, né? Ele é conosco. Se eu tenho crido, conforme está escrito na palavra de Deus, Ele está em mim, Ele habita em mim. Agora eu sou o templo sagrado do Espírito Santo de Deus, eu não estou só em momento algum. O que mais? Isaías fala que se nós passarmos pelas águas, as águas não vão nos submergir, quer dizer que nós vamos passar pelas águas, mas ela não vai nos estragar, não vai nos submergir. Se nós passarmos pelo fogo, o fogo não vai nos queimar. Isso fica bem claro para nós, que vamos ter problemas aqui, vamos ter, né? O próprio Senhor já nos advertiu o que no mundo nós vamos ter, vamos passar por aflições, por tribulações, mas Ele já nos deu a paz dEle antes para nós suportarmos tudo isso, meus irmãos. Nós vemos aí, irmãos, aí sofrendo. Meu irmão, pode ter certeza de uma coisa, nós lembramos de 1 Pedro 24, que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados, né? Então aquilo que nós temos, que o Senhor está permitindo que nós passamos, é porque nós já temos a graça dEle, já nos deu a graça dEle para suportarmos aquela dor, né? E tenha também em mente o quê? Que aquela dor maior que você não pode suportar, o Senhor já te livrou, Ele não vai te livrar. Né? Porque tudo isso está escrito. Nós precisamos o quê? Tomar posse de tudo isso. Né? Às vezes a gente está com a pessoa do lado da gente, a pessoa está sofrendo, mas a gente não sente nada, porque a dor é na outra pessoa, não em nós, né? Mas o Senhor disse, né? Se o Senhor está permitindo que ela passe por esse problema, com certeza o Senhor tem dado a Tua graça para ela suportar isso também. E aquela dor maior que ela não pode suportar, eu creio que o Senhor já a livrou, porque está escrito na Tua Palavra. Nós temos que ser bem vivos na nossa mente, na nossa memória e nos apossarmos disso, né, mano? Tomarmos para nós, que daí eu tenho certeza que se nós agirmos assim, com certeza, o Senhor vai ver. E pedir também o quê? Eu tenho aprendido, Senhor, que ao passar por essa diversidade, que o Senhor trate comigo, mas que eu veja o Teu tratar comigo, né? E que eu reconheça o Senhor em tudo. Às vezes a gente ora pelos irmãos tão doentes, né? Não é errado, tudo bem. Mas, Senhor, que o Senhor se mostre, ela se manifesta a ela, que aquela pessoa ali vê os Teus cuidados sobre a vida dela. É porque muitos não vejam os cuidados de Deus ali na diversidade, só vejam o quê? Comecem a fazer de vítima ainda, né? Ah, não, mas eu não perco um culto, não perco uma reunião e tá lá. Fulano lá que não faz nada vive bem, hein? O que é isso? Deus se preocupa com quem? Com os filhos, né? Então, nós temos aprendido muito com isso, né? A gente pega aqueles cachorrinhos vira-lata lá, os bichinhos parecem que não ficam doentes, né? Não precisa dar remédio, nada lá, que é difícil ficar doente um vira-latinho ali. Mas pega esses cachorrinhos de raça aí pra ver. Você dá remédio, dá medicação tudo certinho ali, e volta e meia, o bichinho tá doente, ainda, né? Criança, vamos trazer pras crianças. Pega aquelas crianças que vivem solta. Você vê assim, pô, você vê assim, não, mas aquelas crianças, elas dificilmente se vivem uma daquelas crianças doentes. Você pega uma criança que é bem cuidadinha pelo pai e pela mãe, nossa, parece que qualquer coisinha já pega gripe, já pega um resfriado, já, né? Então, o próprio organismo vai criando resistência, meus irmãos, né? E agora, o Senhor tem os cuidados com quem é nosso, com quem é dele, né? Então, aqueles que não são dele, estão vivendo uma vida aí toda desleixada, mas o Senhor também não é filho dele. Agora, os olhos dele estão voltados para quem? Ele vê sobre todo mundo e contempla todo mundo, né? Agora, os olhos dele estão voltados para os filhos dele, para os santos, né? Que são os filhos dele, aqueles que foram santificados em Cristo. vamos caminhar aqui para o encerramento, irmãos. 1, 40, né? Tem mais só, só quero acrescentar mais um versículo aqui, ler mais um versículo, na verdade, sim, essa passagem de João, João 1,39. Nós lemos João 15,4 e 15,5, daí 1 Coríntios 6,17 vai falar assim, ó, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Não tem como. Se nós cremos, conforme diz a palavra, nossa morte, nossa ressurreição em Cristo, nós fomos unidos a Ele agora. Então, não tem como nós vivermos separados dEle agora. Né? Às vezes, nossos atos, nossas atitudes, nosso andar, faz a gente pensar que estamos tão distante do Senhor, né? Mas não, Ele está em nós. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, o inimigo quer isso, né? Quer por dúvida, do nosso coração. E você começa, uma hora você tem certeza que é a fé de Deus, outra hora não tem. Então, não. Quando vinha esses pensamentos ruins, não, aqui não, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé, a fé do Filho de Deus, a fé de Jesus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, 1 Pedro 5,7, né? Que Ele tem cuidado de vós. Vai ser assim até o fim, meus irmãos. Quando nós estivermos vivendo nessa vida aqui, agora também, nós temos que ter sempre em mente o quê? Que assim como Jesus veio a esse mundo para nos salvar, nos livrar do pecado, a única coisa que podia nos impedir de ter comunhão com o Pai, que essa mesma Bíblia diz que Ele voltará a segunda vez, né? Então, isso é fato. Ele virá. Para quê? Para nos livrar da presença do pecado de uma vez para sempre, né? Ou seja, estarmos com Ele na glória, vermos Ele, contemplarmos Ele como Ele é. Isso tem que alegrar o nosso coração, né? Isso tem que ser bem vivo na nossa memória aqui. Ainda bem que nós temos aí o bendito consolador, né? Para nos estar trazendo, avivando isso na nossa mente o tempo todo. Agora nós temos buscado? Se sim, amém. Se não, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Mais um aqui. João 1, 40 e 41. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele chamou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem diz, achamos o Messias. O que quer dizer? Cristo. Então tá. Quando eu estava ali meditando, me arremeteu para um outro texto, né? Então, André estava lá, ele viu quem? O seu irmão. Quando ele encontrou o seu irmão, ele já falou. Falou de quem? De Cristo, né? Não precisa abrir. 2 Coríntios 4, 13 vai falar o quê? Eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos. Tem sido real em nós? Se sim, amém. Se não, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Por quê? Quem crê, fala. Isso fica bem claro, hein? Paulo creu, ele falou. André creu, falou. Achou já o irmão dele ali? Já não. Opa, achamos aqui o Messias, o Cristo, né? Salvador, ungido de Deus. imediatamente fez o quê? No 42 para encerrarmos. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, ó, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, o creio ficou bem claro, né, meu? Comecinho do versículo. E o levou a quem? O levou a Jesus. Muitas vezes, até mesmo na nossa ignorância, é um pouco assim. A gente, quando vê uma pessoa, já fala, não, vamos lá na nossa igreja, não é assim? Daí já começa. Não, meu. Primeira coisa que o senhor colocar uma pessoa diante de você é para quê? Para você falar com ele a respeito de Jesus. Aqui, eu encontrei uma pessoa. Jesus, ó, meu irmão, minha irmã, você conversa com ele, não, eu não posso te ajudar, mas tem uma pessoa que pode. E muitas vezes a gente já quer, não, meu irmão, isso que está acontecendo com você não é nada em comparação com o que eu passei, já quer se sobressair, e não é isso, meu. Né? Ó, meu irmão, eu não sei, eu sei que essa dor que você está sentindo aí é terrível, mas tem uma pessoa que passou por isso, que pode te ajudar e vai te ajudar, apresenta Jesus para ele, né? Leva ele para Jesus. Esse é o objetivo nosso aqui, de um discípulo do Senhor. Está levando o quê? Levar as pessoas para o Senhor Jesus. Por quê? Porque só ele, né? Que tem as palavras de vida eternas. Ele estava lá com o Simão Pedro, mais adiante que no Evangelho de João, perguntando, Simão Pedro respondeu, Senhor, para que iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só ele, não tem outro lugar. Daí lá em João 14, vocês, para finalizarmos, ele fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, Jesus. Pronto. É simples, né? Aí depois é o quê? A gente acompanha, por uns dias ali, aquela pessoa, aquele irmão, que o Senhor colocou diante de nós e daí vai chegar o momento que ele vai ter a ele o Senhor. Mas nós apresentamos, levamos ele para o caminho certo, né? O único e verdadeiro caminho que nos conduz ao Pai. Amém? Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Um momento único, sublime, Pai. Que o Senhor nos permitiu, Pai, estarmos vivendo aqui, Pai. E que, Pai, essas palavras, Pai, não caem ao léu, Pai. O Senhor prepara cada coração, Pai, revela essa palavra no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte, Pai, que o Senhor permitir que ouça futuramente através das redes sociais, Pai. Pai, mas dê a revelação a elas, Pai, através do Teu Santo Espírito. Fale com elas, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças e Pai.